E aí galera, beleza? Fiquem em fala, eu é o Romário e galera, aqui no canal eu vou trazer mais um vídeo pra vocês e bom galera, hoje a gente vai comentar sobre teorias, teorias, não só teorias como conspirações e o que pode estar chegando aqui para nosso grandissíssimo CSGO ou para os mais conhecidos Counter Strike Global Offensive, né rapaziada? Basicamente é o seguinte, tivemos algumas operações recentemente, né? Recentemente não, quase um ano já que a Valve não quer trazer nada pra gente, mas brevemente temos novidades e eu tava lendo um pouco do artigo aqui no CSGO Skins, vou ler um pouco vocês também sobre os artigos e antes de começar esse vídeo rapaziada, eu queria fazer um sorteio pra vocês de uma Glock Start Track e vou falar, mano, vou falar só no final qual que é essa Glock Start Track, tá bom? Antes de continuar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem um like, conferir se vocês se inscreveram no canal, ativar o sino de notificações que é muito importante aqui pro canal, tá bom rapaziada? Aqui a gente tá com uma meta de 30 mil inscritos e eu quero ver vocês todos aí participando dessa Operação DNX 30K, beleza? Operação DNX é 100K, mano, mas por enquanto a gente tá numa meta de 30 mil inscritos, então vamos romper nessa meta aí, tá bom galera? Deixa o like aí se você não deixou, se inscreve no canal se você não tá inscrito, tá bom? Lembrando que você tem que assistir o vídeo até o final, comentar algo interessante sobre esse vídeo e lembrando, pra você participar do sorteio da skin, você tem que comentar qual skin que é, tá bom? Então assiste o vídeo até o final Lançamento esperado da nossa nova próxima operação do CSGO em 2023, certo rapaziada? Quase um ano se passou que a comunidade CSGO se despediu da Operação Reptide, essa operação foi uma operação muito top, mano, gostei bastante dela, tá? A última operação a fazer parte do shorts competitivo da Valve, desde a saída da Operação Reptide de CSGO em 20 de fevereiro de 2022, a comunidade espera ansiosamente por uma nova operação do CSGO. A Valve não erra, né rapaziada? Basicamente ela quer colocar esperança, quer trazer os jogadores pra esperar uma operação, coisa do tipo, então ela quer trazer algo fenomenal, algo incrível pra vocês aí que jogam CSGO. Como funcionam as operações? Não vou ficar falando muito, não vou ler isso aqui porque basicamente simplesmente não tem porquê que vocês já sabem, pra quem não sabe eu vou explicar eu mesmo, tá? É o seguinte rapaziada, basicamente as operações funcionam da seguinte forma, você vai jogar, vai ter vários mapas, alguns mapas são selecionados da aba da comunidade, algumas coisas assim são da comunidade, alguns itens que são criados são pela comunidade, inclusive teve uma operação aí que você poderia participar de uma criação de uma skin, inclusive eu fiz o vídeo criando as skins, eu criei uma skin pra mim muito legal e isso aí você tinha a chance de participar de um sorteio, de um prêmio mano, um prêmio caríssimo, então basicamente é coisa que tem em uma operação do CSGO, então você pode participar, pode ficar milionário com uma skin, tá ligado? Valve é foda mano, e fora também que são vários cosméticos dropados, skins que você dropa após a operação, você vai fazendo as missões, você vai ganhar skins, operação, você ganha saldo em loja pra você comprar, eu vou ficar, vou falar muito não porque senão vocês vão ficar ansiosos, tá galera? Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que tem dentro da operação, que teve da operação Riptide Pets, né? Foi algumas coisas que foram adicionado da operação Riptides, né? Que foi alguns pets, olha só, e o valor não é baratinho não, tá mano? Tem 8 dólares, 9 dólares, 11 dólares é brincadeira, tem uns mais baratinhos, mas tem alguns mais caros, mas é bom a gente citar e lembrar pra vocês que isso aqui existiu e tá dentro da Steam, mano, Meu Deus do céu, é caro, tá? Mas não sei se vale a pena, né? E assim, no geral, as operações do CSGO oferecem aos jogadores uma experiência única e desafiadora, com incentivo adicional de cosméticos exclusivos no jogo, devido a essas razões, as operações ganharam grande popularidade entre a base de jogadores de CSGO e também ajudaram o jogo a atingir novos marcos em termos de contagem de jogadores várias vezes no passado. No passado, mano, você tá doido, mas estourou no norte, né véi? Silêncio da rádio da válvula, isso aqui é muito importante. Embora as operações tenham sido bastante irregulares no CSGO nos últimos anos, o jogo ainda não recebeu uma nova operação desde o lançamento da operação Riptide em setembro de 2021. A incerteza iminente em torno da próxima operação do CSGO examinou muitos fãs dedicados do título, que continuam a recorrer várias plataformas de mídia social na esperança de encontrar especulações sobre a data de lançamento da próxima operação CSGO. É, galera, muita gente quer saber da nova possível operação do CSGO. Infelizmente, não houve nenhuma confirmação oficial da Valve sobre a data de lançamento da próxima operação do CSGO até o momento. No entanto, nos últimos meses, vimos muitos vazamentos de fontes confiáveis que fornecem uma fonte indicação de quando pode ser o lançamento. Vamos lá, galera, basicamente a Valve está muito preste a lançar alguma coisa nova pra gente. Apesar que a gente teve várias atualizações durante esses meses aí no CSGO, tivemos mapas das noobs, vários mapas foram lançados, inclusive aquele mapa da noobs, pelo amor de Deus, mano, joga fora que é ruim. O mapa ruim e já foi usado até no cenário competitivo aí profissional, mano. Eu acho assim, na minha intuição, eu acho uma besteiragem do nada. Pra finalizar, a gente vai falar sobre a conclusão e a possível data de lançamento esperada da nova operação do CSGO e qual que seria a operação e etc. Pelas informações que reunimos até agora, não é possível dizer com certeza quando a próxima operação do CSGO será lançada. Há uma boa chance que a operação caia nas próximas semanas, em janeiro ou fevereiro de 2023. Mas não se surpreenda se a Valve tiver outros planos. Claro que eu tô falando pra vocês aqui, se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, é porque a Valve é a Valve, mano. A Valve só vai especularizar a maioria das coisas, tá bom? Por enquanto, os fãs devem ficar de olho nas próximas atualizações de caixa no CSGO que pode chegar novas caixas aí pro CSGO, que já tem um tempo que a Valve não lança uma caixa nova, né, mano? E aí, Valve? Dá um salve aí. Pois provavelmente fará parte da nova operação do CSGO. Caso não seja, os jogadores podem ter que esperar mais seis meses antes de receber a nova operação do CSGO. Também é importante ter em mente que circulam rumores sobre a possível lançamento da Source 2 nos próximos meses. Isso aí é muito importante a gente saber, porque vai ter vídeo no canal. Eu vou falar sobre as novas informações que o DNLB teve aí. Então, brevemente, se a gente pode ter a lançamento da Source 2, pode ser que também... Ai, a teoria aqui, irmão. Que não tenha... Só não lançou a operação nova porque tá chegando a Source 2, mano. E aí? E aí? Essa aí vocês não esperavam, não, né? Tá? Tá. Tem coisa vindo aí, rapaziada. Tem coisa vindo aí. E, galera, basicamente a Glock que eu vou sortear não é nada mais que uma Glock MoRise. MoRise Start Track. Pronto. MoRise Start Track. Pra você participar, é muito simples. É só você deixar o like, se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e fui!